E aí moçada, tudo bem? Viajante, como vocês estão? Tudo na paz? Então rapaz, eu tô mexendo aqui no carrinho aos poucos pra gente poder pegar a viagem e não ter nenhuma surpresa, né? Eu já falei pra vocês em outros vídeos que o tanque do carro, alguma mangueira tanque não é, né? Mas deve ser alguma mangueira tá vazando combustível, tá indo embora todo o meu combustível ainda ontem eu estive no mecânico, o mecânico olhou toda a parte da mangueira e disse que não tem nada, que tá tudo sequinho, não tem nada aí eu vou, semana que vem, vou encher esse tanque vou fazer esse sacrifício de vou estar enchendo esse tanque e o mecânico já vai estar comigo com as ferramentas porque se tiver alguma coisa a gente já dá uma apertada ele acha que deve ser uma braçadeira braçadeira não, aqueles negócios de apertar é uma braçadeira mesmo, deve estar frouxa e deve estar saindo ali entre o bico e a mangueira deve estar vazando por ali a gente vai dar uma mexidinha mas eu vim mais fazer esse vídeo pra mostrar aqui as minhas portas, deixa eu mostrar aqui pra vocês esse carro eu peguei lá em Mato Grosso do Sul e a região que eu peguei esse carro era uma região de muito barro muito barro, mas muito barro mesmo aí o que aconteceu, as portas do carro tava tudo emperrada tudo emperrada, emperrada mesmo a gente pra abrir a porta, a gente forçava muito pra poder abrir a porta agora a gente, ó só dá um toquezinho a porta já abre, né aqui, ó lubrifiquei aqui tá bem lubrificado e lubrifiquei aqui, ó gente ó moçada lubrifiquei bastante aqui aí o que aconteceu aí ficou suave aqui as quatro portas peraí, Bidô Bidô peraí sai costelinha ô, os cachorros não deixam eu trabalhar em paz aqui, ó dá até pra fechar fechar de boa, tá vendo? pra abrir aqui, ó já abre de boa e já fecha de boa ó, o que foi que eu fiz? essa é a costelinha, gente esses cachorros aí, é só adeus na calma aí o que foi que eu fiz? aí eu peguei esse produto aqui, ó tem um tal de um W3 também WD, né tem um WD muito bom também aí eu meti meti o o produto aqui não é? aí eu meti o produto aqui, ó daqui a pouco o cachorro sai correndo que se expede pra caramba aí eu meti o produto e pronto aí acabou o problema, ó já fecha na hora nas quatro fechaduras aí a porta tá abrindo e fechando aí de boa sem problema algum aí se você tiver problema de a porta do carro tá com problema de abrir é só você meter esse produto aí, ó olha tem um WD também, né? mas eu coloquei esse aqui foi muito bom, muito bom muito bom mesmo o Edluber, né? é alguma coisa com água alguma coisa com água ah, pois é isso aí, gente é isso aí fiz o servicinho hoje do carro as portas já tá já tá num grau abrindo e fechando normalmente só preciso resolver o negócio agora do do tanque de gasolina pra gente começar a se preparar a cair na estrada aí, gente começa aí a curtir a nossa nossos vídeos e compartilhar e vamos seguindo aí vamos crescer no canal tá bom? vamos nos ajudando aí um abraço pra todos até a próxima tchau, tchau